Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Abre as pernas já, abre as pernas! 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 Abre as pernas já, abre as pernas já, abre as pernas! Agora vamos levantar essa cabeça. Boa! 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 Bom, já! Muito obrigado! Boa! 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 Tira a cabeça, pá. Vamos lá, pressão dele aí. O seu ombro na cara dele. Esse braço aí, eu lembro do do Negão, do Negão. Dê um momento aqui. Isso! Escolhe o braço! Arranca, depois leva. Arranca, arranca, arranca! Puxa a palanca! Arranca, arranca! Arranca, já! Arranca, já! Boa! 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 Vamos lá! Bora, cabelo, vamos nascer! Pega direito, pega na luta! Pega direito, pega na luta! Empurta, empurta! Escrima, tem? Escrima! Escrima! Escrima, escrima! A comunicação sua agora! Escrima, pessoal, vamos esperar a hora que eu escondi! Não dá só, dá mais! Isso, boa! Tem que procurar que é esgrima! Mexer esgrima não sei não! Não dá só! Bora! Vai pra trás! 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 Isso, boa! Mantém! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Vem um joguinho com seus outros! Vem um joguinho com seus outros! Aqui, ó! Escrima, você é fora! Isso, é só a postura! É a cura! Vem um joguinho com seus outros! Vem um joguinho com seus outros! Agora você tem que lembrar do cavalo! Aquela pressão! Dissoltou e mergulhou! Agora é o cavalo! Coloca a cabeça dele já! Mostra! Tá aí! Baixou o twist! Baixou o rosto! Bora! Bora! Inscreta! Vamos! Cabeça! 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 Vai, cabra! Puxa! 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 Aê! Boa! 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 Puxa! Puxa! Boa! A年queira a tua! Valeu, meu amigo! Oh, oh, oh. Eu queria lutar em MMA, mas o meu adversário teve um problema de saúde. Fica aqui o desafio para o Daniel, da Chaco Fight Team, que pediu a revanche, ele podia ter vindo hoje, não quis, mas o dia que você quiser a gente sai na mão, falou? E aí E aí